As novas instalações da Estação de Tratamento da Água da Sanepar em Pato Branco foram inauguradas pelo governador Ratinho Júnior durante as atividades da semana com a instalação do governo por dois dias na cidade. Obviamente que energia e água, conforme a cidade cresce, conforme se desenvolve, sempre você tem que estar modernizando, fazendo mais investimento. A gente espera que com esse grande investimento que foi feito, com essa nova inauguração, é possível que esse problema pare de acontecer. Obviamente, se vier pontualmente, tiver algum tipo de problema, a Sanepar vai fazer novos investimentos e tentar amenizar o problema. Mas, a princípio, os técnicos da Sanepar nos garantem que Pato Branco vai deixar de ter esse sofrimento que é ficar sem água. Com a inauguração das obras da Estação de Tratamento, aumentou de 120 para 265 litros por segundo a capacidade de tratamento de água. O total investido em Pato Branco foi de R$ 32 milhões. O diretor-presidente da Sanepar destacou que as obras garantirão o abastecimento tranquilo da cidade para os próximos 30 anos. Hoje, nós temos aqui uma coleta de 81% da questão de esgoto, 100% na água tratada e 81% da coleta de esgoto. Quando nós tivermos essa nova estação e ampliação da nossa rede coletora, nós chegaramos a 92%. Obrigado.